Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma receita super fácil para você, econômica, gente, para você que gosta de economizar na sua casa, tá? Um detergente, super fácil de fazer, com pasta de brilho, gente, aqui é que limpa alumínio, super fácil de fazer, se você quiser tirar aí uma renda extra, só você assistir o vídeo passo a passo, eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai dar para você ganhar um dinheirinho, tá bom? Para ajudar aí, né, essa pandemia que está tendo agora, vai ser uma receita super fácil para você, né, economia total para você na sua casa, né? Vai te ajudar muito e pode fazer, gente, essa receita de detergente, que é uma receita fácil e é sem erro, gente, pode fazer do jeitinho que está aqui no vídeo, e você vai acertar, ok? Faça com a sua casa, mas antes, pessoal, de assistir o vídeo, se inscreva já aqui, ó, no nosso canal se você é novo, ativa o sininho para você receber todas as notificações do YouTube, tá bom? E também, seja amigo do nosso canal para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Vamos lá? Veja e acompanhe o vídeo, assista, gente, o vídeo, compartilha as suas redes sociais para ajudar o canal a crescer, tá? Que é uma receita super bacana e eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa receita, tá? E que vai te ajudar na sua casa, na sua economia, tá bom? Olha que receita super fácil e prática e rápida, gente, detergente! Pessoal, essa receita é muito fácil e rende muito, gente, passa na sua casa, olha para você ver, gente, que maravilha, tanta espuma que dá essa receita. Assista o vídeo agora para você aprender a receita. Olá, pessoal, tudo bem aí? Eu só vou mostrar para vocês como que eu vou fazer um detergente caseiro, tá, gente? É super fácil, tá? E rápido de fazer, olha, gente. Estou usando esse sabão em pasta, tá? Cristal da Cria, tá, gente? 230 gramas, tá? O sabão em pasta. Pessoal, e também, pessoal, vou usar a água quente, tá? Essa água aqui, gente, está super quente, tá? Acabei de ferver lá. E, pessoal, no final eu vou usar também glicerina, tá bom? E também vou usar as quatro colheres de detergente, detergente da sua preferência, tá bom? Eu vou usar esse aqui de coco. Pessoal, você vai precisar de quê também? Você vai precisar de um copo desse, tá? Para medir. O que nós vamos iniciar aqui, olha? Pegar a tesoura aqui, tá bom? Vou cortar. Olha. Cortar aqui, ó, gente. E vou adicionar aqui dentro, olha. Pessoal, esse detergente é um detergente econômico, tá? Muito fácil de fazer, que você pode estar aí usando a sua casa, tá? É uma receitinha super fácil e econômica, que você pode fazer para você usar no seu dia a dia, tá? Pode fazer sem erro, tá, gente? Que não vai dar problema nenhum. Olha. Pronto. Então, eu vou colocar aqui, né? Pessoal, agora, a água, gente, tem que ser quente, tá? Olha para você ver, tá? A água, pessoal, vou colocar água quente. Olha, vou colocar. Você pode estar colocando, gente, os 400 ml, tá? De água. Vou colocar aqui 450 ml de água, tá? Olha. E vou misturar, tá, gente? Mas vou colocando aos poucos, porque tá quente. Tá bom? Olha. Se você observar, olha como é que fica. Vou colocar, gente. Lembrando você que essa água tá pelando, tá? Tá quente. Vê, gente? Tá super quente. Olha. Vai colocando aos poucos, tá? Então, eu estou mostrando aqui no vídeo para você. Olha. E agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Vou mexer por mais alguns segundos aqui, ó. Tá? E em seguida, gente, eu vou deixar descansar. Tá bom? Tá bom? Olha. Vou deixar descansar esse sabão em pasta, tá? Que eu coloquei aqui. Com 450 ml de água quente, ok? Tem que ser bem quente para diluir por completo totalmente, ok? Pessoal, eu vou colocar a glicerina. Não é agora não, tá? É no segundo passo que eu vou colocar. Agora, o que que eu vou fazer, pessoal? Vou deixar descansar aqui, tá? Por 12 horas, ok? Por 12 horas. Aí, você... Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês o procedimento passo a passo. O segundo procedimento, tá bom? Fica aqui comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Já deixa o seu like aí. Tá, gente? Olha para você ver. Deixa o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva. Ativa o sininho para você receber todas as notificações. Notificações do YouTube, gente. E se você puder também, gente, ser membro do meu canal, só clicar aí e ser membro do nosso canal, ok? Olha. Muito bom, gente. As receitinhas super fáceis. Economia total. Muito bom. Agora, pessoal, eu vou deixar por 12 horas e volto aqui novamente para fazer o segundo passo para vocês, ok? Para mostrar o detergente. Olá, pessoal. Tudo bem aí? Pessoal, hoje eu trouxe normalmente o segundo passo, tá bom? Depois de 12 horas, tá? Eu vim trazer aqui para você ver, ok? Olha. Ó, continua assim, mas eu vou acrescentar, gente. Tá vendo? Vou acrescentar 100 em meio de água, tá? Água. Tá pia, tá, gente? Água natural. Olha. Mais 100, tá? E agora, o que eu vou estar colocando aqui? A glicerina, tá? A glicerina, uma colher de glicerina. Tá? Que a glicerina, gente, é para proteger a sua mão, tá? Olha. Vou colocar aqui, ó. Uma colher cheia, tá bom? É um hidratante, né, gente? Hidrata a mão. É muito bom mesmo isso aqui. Não deixa de colocar, não, tá? Ficou receitinha maravilhosa, gente. Essa receitinha aqui é uma receita econômica. Você que é dona de casa aí, ó. Como eu, vai gostar muito, tá, gente? Olha. Vou mexer aqui, ó. Por completo. E agora vamos tirar essa colher, né? E vamos colocar, gente. Olha, ó. Ó. Já deu consistência. Tá vendo? Agora, pessoal, vamos colocar o detergente, tá? Eu tô colocando esse aqui, tá, gente? Mas não tô fazendo propaganda, não, tá bom? Tô colocando esse aqui de coco. Você pode colocar qualquer um da sua preferência, tá bom? Vou colocar esse que eu tenho aqui em casa, tá? Vamos colocar, gente. Vou medir aqui na colher também, tá? Olha, vamos colocar aqui uma colher. Duas, né? Três. Quatro. Coloquei quatro, tá, gente? Não precisa colocar mais, não. Tá bom? Gente, o sabão fica muito bom, gente. Olha que maravilha. Tá bem grossinho, já. Gente, você não tem ideia do tanto que esse sabão aqui é bom pra você lavar. Até roupa, gente. Eu lavo na minha máquina ali embaixo, tá? Tá? Tem a lavadoria ali embaixo, eu desço lá e lavo também. Põe na máquina, lava roupa, tapete. É, na escada. Você pode jogar na escada. Gente, isso aqui é muito bom mesmo pra você lavar, tá? Esse detalhe que eu tô fazendo. E lavo uma vasilha, gente, que ficou uma maravilha. Depois eu vou fazer o teste aqui pra vocês verem, tá? Olha aqui pra você ver. Olha como é que tá ficando, gente. E aí? Bonita a cor, né? Olha. E agora, pessoal, o que que eu vou colocar aqui, tá? Pra dar mais uma engrossada, tá? Que é o ingrediente que eu deixei pra mostrar pra vocês no final, tá bom? E vai ficar uma maravilha, tá, gente? Vai engrossar, vai dar uma consistência aqui, tá? No nosso detergente. Tá vendo? Então, bem, gente, eu preparei esse vidrinho aqui, ó. Pra detergente pra não colocar. Mas vai sobrar, tá, gente? Vou colocar em outro vidro. Tá? Vou colocar aqui pra vocês verem também. E agora, pessoal, o que que eu vou colocar aqui? Mais ingredientes. É muito fácil, econômica, essa receita. Tô fazendo, trouxe essa receita aqui pra você. Pra você aí, economizar na sua casa, né? Nessa pademinha que tá tendo aí, ó. É bom economizar, né, gente? Então, tô só com a receitinha. Tenho certeza que você vai gostar aí na sua casa. Receitinha que eu faço ali na minha casa. E que eu acho muito bom passando pra vocês, tá bom? Mas vai aí dando o seu like, tá bom? Pra ajudar o canal. Você que é louco por aqui, se inscreva. E ativa o sininho, tá bom, gente? Pra você receber todas as notificações do YouTube, ok? E seja um membro, né, gente? Também pra ajudar o canal a crescer, ok? Olha. A gente não entendeu tanto que essa mão fica boa, tá? E agora, gente, o que que eu vou fazer pra engrossar mais? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui nesse copo. Água. Tá, gente? Coloquei água aqui. Pra ficar mais fácil pra não pegar. Vou colocar aqui, gente. Colocar aqui. Vou colocar aqui 100ml de água, tá? Mas eu vou precisar de tudo não, viu? Fica observando aqui que você vai ver, olha. Coloquei aqui, ó. 100ml de água. Ok? E agora, pessoal, o que que eu vou usar? Gente, sal. Tá? Sal na sua casa, eu tenho certeza que tem, né? Sobrando, que não falta sal na casa da gente, né? Toda casa tem sal. Gente, todos esses ingredientes que eu tô colocando aqui, são ingredientes que você tem na sua casa, que você pode economizar. Tá? Sabe quanto que eu paguei naquela pasta? Aquela pasta de brilho, gente? Pra fazer esse sabão aqui? Você não vai acreditar. Dois reais que eu paguei. Entendeu? Você economiza muito, gente. Muito mesmo com essa receita. Tá bom? Porque os outros ingredientes a gente tem na casa da gente, né? Olha pra você ver. Agora eu vou colocar aqui, gente, olha. Dentro de 100ml de água. Tá? Uma colher. Vou colocar a virada pra cá pra você ver. Olha. Tá vendo? Tá vendo? Colocar mais um pouquinho aqui, ó. Uma colher e meia. E agora, gente, eu vou mexer. Tá? Ó, mexer essa colher aqui, ó. Vou mexer pra dissolver, tá? Essa receitinha é muito fácil. Ela fica assim, assim, embriquizada. Mas é assim mesmo, ok? E agora que está o segredo, tá, gente? Agora que está o segredo aqui no sabão, tá? E até, gente, olha, agora que está o segredo. Agora você vai colocar, gente, aos poucos e mexendo, tá? Não coloca tudo, que não vai precisar de colocar tudo, tá? Olha, vamos colocar aqui, ó. Ó. Gente, ele engrossa. Se você colocar muito, vai ficar, não vai ficar legal não, tá? Ele engrossa. Ó. Vamos colocar mais... Vai ficar com uns pouquinhos, tá, gente? E vai mexendo. Pra você observar, olha, como é que fica no fundo. Ó. Quando consistência, gente. Olha pra você ver. Já deu consistência, olha. Vamos continuar mexendo aqui, tá? Não para de mexer, não. Não precisa mais, tá? Se você quiser colocar mais água e colocar mais, você pode colocar. Mas eu indico que você coloque só esse tanto aqui, tá, gente? O sabão fica muito bom mesmo. Vai pra você ver. Gente, fica muito boa essa receita, tá? Se você quiser aqui multiplicar essa receita, fazer pra vender também, gente. Fica ao seu critério. Tenho certeza que alguém comprar esse detergente vai ficar muito bem. É, como é que fala, gente? Vai ficar muito bem feliz, né? Olha, satisfeito, né, gente? Vai ficar satisfeito com a receita. Ó, gente, você não tem ideia do tanto que fica bom. Olha, gente. Gente, eu só trago receita fácil aqui pra você. Receita que eu uso aqui na minha casa. Receita sem erro, ok? E eu tenho certeza que você vai fazer na sua casa, passo a passo, igual estou fazendo aqui, gente. Você não erra, tá? E você vai perguntar pra mim, o que que eu vou fazer com essa espuma? Muito fácil, gente. Você pode tirar ela ou você pode borrifar álcool, tá? Você pode borrifar álcool porque ela vai sair, olha. Olha, deu aqui. Ó. Ó, viu aí? Sai. Dica maravilhosa, viu, gente? Olha. Sai tudo, tá? Acaba. Gente, fica muito bom mesmo esse sabão, olha. Ficou maravilhoso. Fiquei satisfeita com essa receita, gente. Ficou muito bom mesmo. Ó. Ó. E eu vou fazer o teste aqui pra você ver, tá? Olha aqui, gente. Ó. Ficou saudável pra você ver aí, gente, porque eu tô gravando só. Não tô conseguindo ver, né? Olha, gente. Olha, gente. Muito boa mesmo a receita. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Grosso, tá vendo? Tá vendo? Muito bom mesmo, gente. Vou trazer a câmera aqui, gente. Vou trazer a câmera aqui, gente, mais perto, tá bom? Por isso que você tem que ser membro aqui do meu canal pra me ajudar. Porque pra me comprar os equipamentos corretos, né, gente? Eu vou aí mostrar pra você de perto, pra você ver, tá bom? Gente, aqui pra vocês verem. Eu trouxe aqui, ó, de perto, pra você ver a textura, gente. Olha, pode fazer na sua casa, tá? Com certeza que vai ficar maravilhoso, gente. Olha como que fica, olha. Viu? Maravilhoso. Gente, você tem ideia do que sabor fica bom, tá? E agora a gente vai colocar aqui, nessa xícara, pra você ver. Olha. Olha, gente. A textura. Viu? Tô fazendo isso aqui pra vocês verem a qualidade, tá? Do detergente, gente. Grosso, viu? Olha. Gente, vale muito a pena você fazer, tá? Esse detergente. Você vai economizar, tá? Na sua casa. Olha, gente. Tá vendo? Muito bom mesmo. E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dentro, né? Desse vidro. Vou tentar colocar, né? Aqui dentro. Olha pra você ver. É muito fácil. E, gente, fica maravilhoso esse sabão, esse detergente. Você não tem ideia, tá? Você não tem ideia, tá, gente? Fica maravilhoso. Olha. Eu. Vou encher. E ainda sobrou ali, tá, gente? Olha pra você ver. Então, como eu falei pra você, você pode borrifar, né? O álcool aqui, ó. Pra sair todo. Olha. Ou você pode esperar, né? Ou você pode esperar abaixar tudo, tá? Tá vendo, gente? Agora aqui, vou colocar em outra vasilha, tá? Vou arrumar ainda uma vasilha pra não colocar. Ainda sobrou aqui, olha. Deixa eu ver quantos ml aqui sobrou ainda, gente. Quais. Quais 500 ml, ó. Quais 500 ml ainda, tá? Vai dar outro, né? Outro vidrinho desse. Pra você ver quanto que é economia, né? É economia total, né, gente? Gente, é muito bom mesmo essa receitinha. Faça na sua casa. E eu tenho certeza que você vai gostar muito, gente. E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o último teste pra vocês verem, tá? Tá bom? Gente, olha aqui pra você ver. Agora, gente, eu vou fazer o teste pra vocês verem, tá? Que é muito bom mesmo essa receita, tá, gente? Que tá na minha espuma, tá? Olha. Gente, ficou muito bom. Aqui, eu vou usar desse aqui, tá, gente? Ó, pra você ver, ó. Ó, pra você ver, tá aqui, né? Consistente, olha. Olha, gente. Viu? Olha, gente, que maravilha. Vou lavar essa xícara aqui, ó. Olha, gente, que maravilha de sabão. Gente, pode fazer, tranquilo, que eu tenho certeza pra você. Tá muito bom mesmo esse sabão, gente. Se você quiser fazer pra você vender na sua... Vai vender, fazer uma renda extra. Faça, gente. Tenho certeza que a pessoa vai ficar satisfeita com a receita, olha. Só você multiplicar, tá? Olha o que você vê, gente. Muito bom, olha. Olha, gente. Fiquei satisfeita com a receitinha que eu passei pra você. Eu tenho certeza que você faz na sua casa. Você vai economizar, né? Faz aí pra vender, né? Nessa pandemia também, né, gente? Tirar uma renda extra também. Vai ser muito bom, tá? Pra você, olha. Só multiplicar, tá, gente? Você pode colocar mais água na receita. Eu não coloquei, né? Eu não coloquei, mas pode colocar. Você pode colocar aqui nessa receita, gente. Até mais ou menos aí um... Esse tanto que eu coloquei, você pode tá colocando mais uns 100... Uns 100 a 200 ml a mais, tá? De água. Mas se você quiser uma receita maior, pra você multiplicar, tá? A receita e pra fazer, tá? Gente, fica muito bom mesmo, tá? E eu só trago receita bacana aqui pra vocês, tá? Receita do meu uso. Pode ser ver, gente. Que sabor maravilhoso. Olha. Ó. Vale a pena você fazer na sua casa. Olha, você vê. Só trago receita maravilhosa aqui pra vocês, tá? Vale a pena você fazer na sua casa. Olha. E eu faço, faço o teste pra você ver, olha. Muito bom mesmo. Não deixe de colocar, gente, a glicerina, tá? A glicerina protege a sua mão, tá? O hidratante hidrata a sua mão, ok? Olha que maravilha, gente. Deixa o like aí, tá bom? E se inscreva no nosso canal. Olha, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima receitinha. Deixa o seu like aí, o seu gostei. Se tiver alguma dúvida, deixa o comentário embaixo aí, tá bom? Olha. Muito bom, gente. Eu adorei essa receita. Você fazer o seu like é satisfeito, olha. Bye. Tchau, tchau. 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 Obrigado.